Hoje galera, eu quero mostrar pra vocês 7 add-ons da versão Bedrock, a versão de celulares, consoles e Windows 10 do Minecraft Fala galera, aqui é o Atos e sim, hoje eu vou mostrar pra vocês vários add-ons do Minecraft que incluem novas armas, novos itens, novas estruturas, muita coisa Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods e muitas outras coisas de Minecraft O primeiro add-on que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é o Project Walker Ele adiciona um mundo de pós-apocalipse zumbi pra gente explorar Quando a gente cria o mundo, a gente vai ver vários zumbis por aí, esses aqui são humanos infectados A gente também pode encontrar humanos normais que podem ser infectados pelos zumbis e nós também podemos ser infectados pelos zumbis E o jogo também vai gerar várias estruturas e essas estruturas vão conter itens pra gente pegar Incluindo até mesmo armas ou armaduras que nem essa aqui que eu tô vestindo Aqui no caso tem um lead tube e um speech e vocês podem ver que tem várias estruturas aqui Ó galera, achamos uma arma, só que eu acho que ela não tem munição, eu vou ter que achar a munição dela se eu quiser atirar Aqui tem uma casinha, tem um kit médico, aqui tem uma MP7, só que ela também não tem munição Essa estrutura aqui parece ser um hospital, talvez a gente vai achar a cura pro vírus zumbi aqui Vamos ver se tem algum baú aqui Olha só, bem aqui, cura do vírus, é uma vacina pra nos curar do vírus Caso a gente pegue o vírus zumbi, a gente vai começar a se transformar em zumbi, a menos que a gente use a cura Já que eu não tenho munição, eu posso bater nos zumbis com um taco de beisebol com pregos Morre zumbi, morre Aí galera, agora eu achei munição da MP7, vamos carregar ela e vamos atirar nesses zumbis Morre, morre tu também Aí ó, morre, beleza E a MP7 fica bem bugada aqui na minha mão Uou, que loucura, uou O próximo mod que eu quero mostrar pra vocês é o Expensive Fantasy Esse mod adiciona dragões ao jogo, olha só isso E eu acho que eles tem cores e tamanhos diferentes Muito interessante isso aqui Tem o preto, cinza, ali tinha um azul, vamos ver se tem outra cor Não, aparentemente são esses aqui Uou galera, muitos dragões, muitos dragões Vamos ver os outros mobs, tem também o Anglerfish Nossa, o tamanho disso, eu acho que eu tinha que ter colocado ele na água Uou, agora sim Nem tô vendo ele Ó galera, muito bom aí, ele fica nadando aí Griffin, o que é o Griffin? Griffin, ah, esse bicho aí com cabeça de águia O mod também adiciona o Pegasus, é esse cavalo com asas E a gente pode até domar e montar nele Tem também o Orc Nossa, vieram três Orcs E ele monta num Ravenger, que loucura Galera, quando eu spawno um Orc vem três Ih, agora só vem um Galera, será que eles são hostis? Deixa eu descobrir isso aí Vamos mudar pro Survival Ah não, não, eles tão vindo me atacar Não, não, sai daí Sai, sai Ah, sai Ih, galera Ih, é muito rápido Orc é muito rápido Eu nem consegui fugir E ele dá muito dano Bom, continuando Tem também a Serpente Maria Só que aparentemente ela tinha que estar dentro da água Agora eu coloquei fora Ela vai morrer Vamos colocar ela aqui Ó Tem também o Weaver Ah, esse bicho voador aí Muito bom E ele tem de vários jeitos Ele também pode nascer com um Piladier montado nele Por que ele tá morrendo? Ah, eu acho que eles se atacam Ih, ele solta um vapor Que bicho bizarro Isso, voa, voa Nossa, que bicho legal, galera Ele solta uns projéteis Gostei, gostei Muito interessante esse bicho Só eles não gostam um do outro Eles brigam Muito bom esse mod, galera Esse aqui é o Expensive Fantasy Adiciona vários e vários mobs no jogo Outro mod muito bom da versão Bedrock do Minecraft É o mod Morph Ele permite a gente se transformar em vários mobs diferentes do jogo Só que pra gente poder se transformar em qualquer mob A gente precisa de um item Que é uma varinha que permite a gente se transformar O crafting dela é ferro aqui Ouro aqui E diamante aqui E aí uma pérola do Ender aqui E a gente tira esse absorvedor de identidade E aí a gente também tem que fazer um item Pra gente poder voltar a ser um jogador depois Normalmente Não que a gente vai virar um Creeper E ficar preso pra sempre no corpo de Creeper Então aqui no meio vai Terra das Almas Não, na verdade eu acho que é Areia das Almas Isso Aí a gente tem esse Totem Pra voltar a ser um jogador E aí eu vou pegar esse absorvedor de identidade Vou chegar aqui no Porco E... Ah, eu acho que eu viro o Porco já É, virei Deu um barulho de Portal do Nether Que bizarro Eu queria ter visto isso em terceira pessoa E aí pra eu voltar a ser um jogador Eu pego o Totem de jogador Vamos agora tentar se transformar em um cavalo Tem um cavalo ali Vamos chegar nele e... Não, não, não era pra montar É assim Vai, usa Não Ah Esquece o cavalo então galera Eu quero agora virar um Creeper Vamos vir aqui no Creeper Clicar nele E... Ah, nós somos Creeper Galera Eu virei um Creeper Eu sou um Creeper Ah, eu vou lá explodir aquela vila Não galera Eu tenho uma ideia melhor Em vez de ir lá como Creeper explodir a vila Eu vou ir lá como um Pillager Eu vou virar um Pillager aqui Beleza Só que agora Eu não tenho nenhuma besta na mão Então eu teria que pegar a besta Aqui Beleza Agora sim Eu tô igual, igual a um Pillager Ih galera Ferrou Começou um ataque Nossa Será que eu vou ter que atacar a vila mesmo? Galera O que que tá acontecendo? Ih Começou um ataque mesmo Que loucura Só por eu estar como Pillager Eu invoquei o ataque à vila Vamos sair daqui Que o meu objetivo já tá cumprido Já destruí essa vila Os Villagers não tem nem chance Eu como sempre Sou muito fã dos mods de armas e de guerra E esse aqui É o mod Dimbus Modern Weapons Como vocês podem ver Esse mod adiciona tanques de guerra Adiciona ex-esqueletos Adiciona minas Só que eu não sei como é que eu faço pra ativar essa mina Não é pisando nela O mod também adiciona shotgun Vamos caçar uma galinha Ali Beleza Matamos Matamos o passarinho Eu não vou matar Só a galinha Pra eu comer a carne dela Tem também uma bazuca Pra gente explodir os lugares por aí Vamos explodir essa árvore Aí E Bum Nossa é muito forte Vamos de novo Vamos de novo Bum Uou Galera isso aqui é muito forte Vamos explodir isso Uou E aqui Bum Muito bom Esse lançador Esse RPG Ele é muito forte mesmo galera Se a gente vier aqui E construir tipo um Iron Golem A gente vai tirar Ué Por que o meu tanque tá andando sozinho Ih Tá possuído Como eu tava dizendo Se a gente fizer um Iron Golem A gente vai tirar uma arma montada Uma arma que fica vigiando Talvez se eu colocar um zumbi aqui Ela vai automaticamente atirar no zumbi Olha só galera Tá atirando mesmo Matou o zumbi Vamos colocar mais dois E ela vai atirar neles Vai Atira neles Nossa Ela é automática mesmo Muito bom galera Muito bom Pra entrar no tanque A gente precisa colocar carvão nele E aí sim A gente pode entrar nele E Ué galera Ainda não consegui Ah Provavelmente eu vou ter que ter essa chave E aí sim Se eu subir aqui nele Com essa chave Aí eu vou conseguir pilotar ele É galera Tô conseguindo andar E será que dá pra atirar? Não Não dá pra atirar É só andar com ele O exo esqueleto Eu também preciso colocar carvão E aí sim Eu posso montar nele E aí Eu tenho proteção contra fogo Tenho uma força bem maior Do que o normal O exo esqueleto me deixa super poderoso mesmo Mas antes de subir no exo esqueleto O que eu quero são uns ovos Porque Nesse mod Os ovos viram granadas E aí sim Vamos sair andando por aqui E atirando ovos por aí Olha só que beleza galera Eu viro uma máquina de destruição E aí Vocês já quiseram defender a casa de vocês Com torres que atiram sozinhas Em qualquer mob? Pra isso Existe um add-on Chamado Defense Towers Esse add-on adiciona torres de defesa Vermelha E azul Só que eu não sei porquê Elas estão queimando de dia Isso aqui não faz muito sentido É melhor eu colocá-las na água Assim elas param de queimar Para de queimar a torre Tu não é pra queimar Que raiva Eu vou fazer assim Eu vou colocar elas em um buraco aqui Que eu vou cavar e vou colocar água Aí elas vão ficar seguras Não vão queimar Nem nada disso Vamos encher tudo isso aqui de água Aí ó Beleza Beleza E aí sim A gente coloca as torres aqui dentro Beleza Agora elas estão tranquilas Tem também esse bloco aqui Que é o nascedor de torres É o spawner de torres Só que eu não sei como é que faz Pra ele nascer uma torre Talvez É dando um diamante Ou jogando um diamante nele É Aí ele faz nascer uma torre azul E se eu jogar uma esmeralda Ele vai fazer nascer uma torre vermelha Mas vamos testar colocando um saqueador aqui E uou Nossa Ele explode tudo Calma torre Vocês são muito fortes Era só pra usar umas flechas Não precisava explodir tudo Olha o que vocês fizeram Ataquem o pillager que nem gente Não vão fazer malcriações Vamos lá Vamos lá Eu vou colocar o pillager aqui E vocês atacam Mas não explode tudo Calma Calma Não Não explode Não Galera Não coloque essas torres Do lado da casa de vocês Senão elas vão destruir tudo E aí não vai funcionar Agora o que eu quero fazer É colocar vários devastadores Pra elas brigarem com os devastadores Galera Quem será que vence essa briga? Quatro devastadores Contra duas torres O ruim é que a torre vai cair ali E vai começar a queimar Não torre Não queima Não Se ela queimar Aí não vale Aí é trapasso Porque aí é o sol que tá ganhando Ih, os devastadores estão levando a pior Só que aquela torre ali Foi desabilitada Ela foi pro mar E aí ela não tá mais conseguindo atacar ninguém De tão longe Se bem que ela tá atacando alguém ali Só que não sei o que é aquilo O que tu tá atacando? O que é isso? Ah, é um afogado Tá bom E aqui Essa torre aqui Tá quase matando o ravenger É, matou E as torres ganharam Ué, galera Cadê a outra torre? Será que ela se afogou? Ih, ferrou Mas o resultado dessa briga É que duas torres contra quatro ravengers Acabam ganhando dos ravengers Galera, vocês lembram do Cabeça de Sirene? O mod adiciona um Cabeça de Sirene Boss Esse Cartoon Cat E o Cabeça de Sirene Esses três mobs Vamos ver primeiro o Cartoon Cat Pra ver como é que ele é Nossa, ele é amaldiçoado Galera Que que é isso? Que bicho louco Eu não consigo nem chegar perto dele Bom, deixa eu ir longe dele Vamos fazer nascer mais um aqui Tá, aparentemente ele não faz mais nada Senão não me deixar chegar perto dele De jeito nenhum Agora vamos fazer nascer O Cabeça de Sirene normal Esse aqui Ih, olha o tamanho dele Galera, ele faz muito barulho Meu, vou ter que mutar isso aqui Porque senão vocês não vão ouvir nada Mas calma Esse nem é o boss Vamos ver o boss Ah, meu jogo começou a travar demais Lá perto dele Agora, vamos vir aqui longe E aí sim Spawnar o boss Ah, eu tô com medo disso aqui Vai E... Uou! Bom, o tamanho dele é o mesmo Pelo menos Mas esse aqui é o boss Ele não me deixa nem chegar perto dele Nem eu consigo ouvir nada Porque esse barulho é muito irritante Agora galera Eu quero mostrar um mod mais saudável Que não é tão irritante E que ajuda muito na gameplay É o mod Damage Indicator Ele basicamente mostra a vida de cada criatura em cima dela E quando a gente bate Ele mostra quanto de vida a gente tirou com a nossa batida Pode ser com o soco Ih galera, essa ovelha aqui tinha mais vida A outra eu só tinha 4 Essas aqui tem 8 Então eu já tinha batido naquela outra ovelha E eu aqui, olha só Eu tenho 20 de vida E por exemplo Se a gente spawnar um Revenger Ele tem 100 de vida Nossa, eu teria que dar 50 socos pra matar ele Se bem que as vezes eu dou uns críticos Aí dá 3 de dano Vamos ver quanto de dano dá uma espada de Nenerith Vamos pegar ela aqui E vamos dar um golpe nele E 9 de dano 9, mas muito bom esse mod de indicador de dano galera Muito bom mesmo Isso aqui ajuda muito na gameplay Eu com certeza jogaria com esse mod Que ajuda muito Até porque eu sempre tenho bastante curiosidade em saber a vida das criaturas do Minecraft Olha só, a Sugar só tem 30 de vida Eu até achava que ela tinha mais Aranha da caverna Cubo de magma O pequeno Será que tem o grande aqui? Nossa, o grande tem 16 de vida O andarilho Ah, o andarilho é o Strider Que tradução bizarra Tem também a bruxa A bruxa com 26 de vida E o afogado Afogado pegando fogo E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like, se inscrevam no canal E ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul que tá aparecendo aí embaixo Que vai me ajudar muito Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui